O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta terça-feira que fará oposição ao governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT, a partir do ano que vem. Partido ao qual o presidente Jair Bolsonaro é afiliado e pelo qual tentou a reeleição em 2022. O PL apoiou Lula e esteve na base de apoio do petista quando ele foi presidente entre 2003 e 2010. Nas eleições de 2022, impulsionado pelo bolsonarismo e tendo como candidatos nomes ligados ao presidente da república, o PL foi o partido que mais elegeu deputados federais e também terá a maior bancada no Senado em 2023. Para mais informações, continue nos acompanhando através das redes sociais. Eu sou a repórter Laís Silva, portal AM1, informação com qualidade. Legenda Adriana Zanotto